Então, fala aí galerinha do Perfexale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aquele vídeo que eu sempre gosto de lançar de boas-vindas à nossa nova liga Expedition 3.15, né? Eu sempre gosto de trazer aquelas dicas dos tiozão aí, né? Pra que nós todos podemos fazer uma nova liga aí com muita saúde, né? E boa vontade, né? É claro que eu sei que nesse começo de liga todo mundo fica muito aí hypado, etc. Então, a gente tem aqueles eventuais problemas de servidor, etc. E fila, e alguns desconectos, etc. Espero que essa liga comece de uma maneira muito boa, tá? Então, assim, que não tenha todos aqueles problemas que a gente tivemos na liga passada. Mas, né? Aquelas dicas, né, gente? Tipo assim, não esqueça de dormir, não esqueça a vó na academia, não esqueça de fazer o seu trabalho na faculdade. Se você tem coisas pra fazer, gente, por mais que seja um starter, eu sei que você tá hypado, faça as suas coisas, dê prioridade à sua vida primeiro, depois volte pro jogo. A liga continua por 90 dias, né, gente? Tipo assim, então você tem muito tempo pra fazer os challenges, você tem muito tempo pra desenvolver uma build, você tem muito tempo pra brincar no seu ritmo, tá, gente? Então, o Perfect Exile, né, ele tem essa questão aí das galera querer sair correndo, mas pra quem joga mais tranquilo, mas pra quem joga mais sossegado, eu acho que você não precisa passar por toda essa pressão de querer ser, né, o primeiro a chegar lá, o primeiro a querer fazer, a não ser que você tenha isso como objetivo de vida, né? Mas, né, vamos cuidar aí da nossa saúde, não esqueçam de dormir, tá? Não esqueçam de fazer tudo o que você precisa fazer pra que você tenha um ótimo starter, que você não fique doente, etc, né? Já tive amigos meus que jogaram os dois primeiros dias 24 horas por dia e depois ficaram doentes, ficaram uma semana sem jogar, né? Então assim, né, gente? Cuidem aí da sua saúde, se alimentem, tomem banho, né, gente? Tem gente que nem banho tá tomando, né, gente? Tomem banho, né? Tomem banho, né, gente? E que vocês tenham um ótimo starter aí, então, que as suas builds deem certo, que vocês dropem muitas exaltas, calandras, tábulas, goldrins, wonderlux, que é o que é legal nesse starter league aí, então, tá bom? Então, uma ótima liga 3.15 Expedition, começando da hora de lançamento desse vídeo, ainda faltam 4 horas, vai começar 5 horas da tarde, horário de Brasília, a gente se encontra na fila, tá? E eu vou estar streamando todos os dias, ou pelo menos vou tentar estar streamando todos os dias, das 1 às 6, das 7 às 9, tirando esse final de semana agora que eu vou tentar pegar firme mesmo, tá? Vou tentar streamar bastante na parte da manhã, na parte da noite, pra aproveitar o máximo, tá bom? Mas nós vamos se encontrando aí, então, beleza, galera? Então, ótima liga 3.15 pra vocês aí, e a gente se encontra no jogo, falou!